BAM 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 I AM THE APOCALYPSE ICO VA YON THE KING OF FIGHTERS E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje eu trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na Inimogen E desta vez o jogo chama-se THE KING OF FIGHTERS E, um game muito legal, bastante interessante, eu encontrei aí perambulando pela internet, baixei, testei e resolvi trazer aqui para o canal Vale ressaltar que lá no blog vocês encontram todas as informações necessárias e que não sou eu quem faz o upload, se amanhã eu ficar offline e já era, eu não tenho como recolocar, ok? Em resumo, se você gostou do game, baixe o quanto antes, beleza? Agora sim, vamos lá partir o gameplay E logo no início vocês já dão de cara aí com uma tela de seleção de personagens até que simples, né? Não tem nenhum efeito especial, ou se tem, tem poucos, mas ó, pode ter certeza que a simplicidade para por aí, viu? O jogo tá realmente muito bacana Vou fazer aqui no mesmo padrão, vou escolher um personagem, mas depois eu faço uma pequena edição no vídeo tentando mostrar outros personagens também, ok? Bora lá! Bom, rapaziada, vocês certamente aí já perceberam que a dificuldade do game está consideravelmente elevada, né? Pois é, está sim, mas não é nada impossível não, dá para você aprender aí de boa e até zerar o game se tiver um pouco mais de paciência Não tem nada muito impossível não, o jogo só tem uma dificuldade elevada, mas não é impossível, não é tão apelão assim Outro detalhe muito legal, bastante interessante, é que o jogo possui o sistema Tag System Ou seja, é aquela troca de personagens durante a luta, eu fiz algumas partes aí, alguns trechos mostrando para vocês É muito legal isso, bastante bacana mesmo, o único defeito, se é que eu posso chamar um defeito, é que você não controla o segundo personagem logo de cara Já em relação a Lifebar do game, eu achei ela bem bonita e combina também com a saga The King of Fighters Os stages são um grande juntão aí com vários jogos da série, né? Desde o 94 até o 2003 Tem alguns outros stages originais também, tem bastante coisa legal, eu acho que é um grande jogo E olha, o que mais me impressionou no jogo é a padronização dos personagens Não só em relação a dificuldade, né? A inteligência artificial, mas também os sprites, né? São praticamente feitos um para o outro, né? Todos eles combinam E também em relação aos golpes, não tem nenhum golpe que tira mais ou que tira menos As magias, enfim, tá tudo muito bem padronizado, eu achei isso muito legal Bom rapaziada, vale sempre ressaltar, aí na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog E lá no blog vocês podem fazer o download não só deste jogo, mas também são quase 200 jogos de Mugen lá Tem vários outros aí da série The King of Fighters, tem Street Fighter, Mortal Kombat, Marvel vs Capcom, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Enfim, tem tanto jogo lá que nem eu lembro mais Acessem o blog, usem o campo busca que certamente vocês vão encontrar muita coisa legal, beleza? Ah, e é claro, vale sempre destacar, não sou eu quem faz o upload Até hoje eu não fiz o upload de nenhum jogo que apareceu aqui no canal e que está lá no blog do canal Ou seja, se amanhã ficar offline já era porque eu não guardo nada aqui comigo Nem tenho espaço aqui no meu HD, ok? Bom rapaziada, então é isso, vou ficando por aqui Eu acho que o vídeo já foi o suficiente para mostrar o game para vocês E é claro, compartilhar também Quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo